A cultura da paz e a valorização dos direitos humanos são princípios do Pacto Universitário, um projeto importante que agrega a toda a comunidade acadêmica da Unify. Você vai saber um pouco mais sobre esse projeto na entrevista com a professora Bethânia, coordenadora do mestrado. Nós estamos iniciando o Pacto Universitário, dando início agora ao dia 21, que é o dia da primavera, inicia a primavera agora. E a gente está iniciando o pacto que tem a ver com a questão dos direitos humanos, a cultura da diversidade e da paz. O movimento está sendo lançado em todo o Brasil, é um movimento que foi firmado entre o Ministério da Justiça e Cidadania com o Ministério da Educação e propôs para as universidades que pensassem igual, que promovessem elas aquilo que nós chamamos de cultura da paz. São muitas as temáticas que se pode trabalhar pela paz dentro de uma universidade. E a Unify foi a primeira universidade da região, desde Campinas, a assinar esse Pacto Universitário pela Paz. Então nós temos aí uma equipe de professores e também já tem adesão de vários alunos. É uma adesão, é espontânea, vai aderir quem quer, é um pacto, por isso que tem o nome de pacto, mas aderido tem que trabalhar por essas causas. A ideia é justamente essa, todo mundo participar, a convivência universitária. Eu acho que a principal importância é promover atitudes que realmente colaborem com a paz, com a solidariedade. Eu acho que no momento que a gente vive, uma sociedade desunida, cheia de violência, cada vez mais importância esse diálogo, esse debate. A gente está num momento atual cheio de extremismo, cheio de ideologias que simulam essa violência, então é muito importante esse debate. A questão das urnas, dentro da instituição, nós distribuímos várias urnas para que os alunos contem a sua história de intolerância. Alguma situação que já vivenciou aqui dentro da instituição, situações de intolerância. Para que? Para que a gente possa fazer um levantamento, fazer meio que um diagnóstico da nossa instituição, para saber o que acontece aqui. O que os nossos alunos têm sofrido, o que eles têm passado em termos de intolerância. Então o aluno não só vai contar a sua história, aqueles que se sentiram alguma vez, em alguma ocasião, discriminados, ou rejeitados, ou não acolhidos. Os demais alunos vão trabalhar a questão da tolerância, do respeito ao próximo, e os nossos professores também. Paralelamente a isso, nós temos aí nos cursos de pós-graduação e no mestrado, pesquisas que serão desenvolvidas com essa temática. Enfim, uma série, uma gama de ações que poderão ser feitas, todas elas com esse objetivo, que a gente possa trabalhar pela cultura da paz. Por que você escolheu a alegria? Ah, na verdade, estou muito alegre com esse tema, de verdade. Eu acho que a paz mundial é algo que tem que ser dissipado entre nossas gerações. E passou muito tempo sem a gente falar de paz, vendo muitos conflitos. Eu acho que está na hora de a gente voltar a falar da paz, é muito importante. Eu acho que está na hora de a gente voltar a falar da paz, é muito importante. E se você puder me olhar, se você quiser me achar. E se você puder me achar. E se você puder me achar.